Nós do primeiro núcleo Bombeiro Militar de Alto Araguaia recebeu o convite junto à Secretaria de Saúde, principalmente para o pessoal do Hospital Municipal de Alto Garça, para passar um treinamento, uma capacitação com eles, principalmente no atendimento pré-hospitalar. A gente vê a necessidade, pois ele é o nosso braço direito, acaba sendo o nosso braço direito aqui, porque nós estamos em Alto Araguaia e às vezes cai alguma ocorrência do tipo de rodovia, e sempre o hospital está de prontidão para atender. Então, junto a essa parceria, a gente está aqui para mostrar para eles e tentar passar um pouco da nossa experiência, principalmente no atendimento pré-hospitalar, esse é o maior objetivo. E o que será abordado nesses treinamentos? No primeiro socorro, no geral, como estancamento de hemorragias, controle de imobilização de fraturas, o primeiro atendimento do suporte básico de vida, e todo tipo de atendimento que a gente executa perante uma vítima que sofreu algum acidente, ou de moto, seja ele ou carro, e aí eles vão receber essa capacitação que possa atuar da melhor forma possível para a população. Será realizado também com duas turmas, né? Exatamente. A gente decidiu dividir por duas turmas. A gente tem pouco tempo, mas vai ser de extrema importância para essas duas turmas essa capacitação. O núcleo de segurança do paciente, o Ministério da Saúde, tem uma resolução desde 25 de julho de 2013. O Ministério da Saúde vem implantando isso nos municípios, que institui uma segurança melhor para o paciente, um atendimento melhor, garante a segurança do paciente. Em parceria, a Secretaria de Saúde, a gente já implantou no município, desde o ano passado, a Cláudia Gasfarello já havia implantado o município, mas a gente ainda estava na questão de papelada, de instituição. Agora que já está instituído, a gente precisou fazer a capacitação, a gente entrou em contato com o pessoal do Instituto Santa Rosa, conversamos com a RT do hospital e vimos a necessidade de capacitar os profissionais. Hoje, os profissionais da enfermagem, técnicos de enfermagem, que estão nessa capacitação de APH, que é o pré-hospitalar, de resgate, de atendimento, para quê? Para promover a segurança do paciente mesmo. E aí, com parceria com o Corpo de Bombeiros de Altaraguaia, a gente entrou em contato na hora, eles foram muito solícitos com a gente, já veio fazer o curso, e isso é para promover sempre a segurança do paciente. Essa capacitação vai ter sempre, o núcleo é voltado a isso, o núcleo é voltado especialmente à segurança do paciente, desde o atendimento, engloba N atendimentos, não somente esse, que é o curso que está sendo oferecido hoje com a APH, mas em atendimento, a atenção primária também está aqui, as nossas ACS também estão aqui fazendo essa capacitação, porque elas estão na rua, então, às vezes, o primeiro momento, elas vão ter esse contato com o paciente, precisa estar capacitadas para, se alguma coisa ocorrer, elas estarem ali e terem um preparo bacana, o preparo certo para esse atendimento. Então, o núcleo envolve isso, segurança do paciente, está voltado a esse intuito. Isso só traz melhorias para a saúde aqui no nosso município? Com certeza, porque se o profissional está capacitado, se a equipe está capacitada, o paciente corre menos risco, o paciente tem uma melhora muito melhor, se você resgata de qualquer maneira, se você não tem nenhum tipo de experiência num resgate e você faz de qualquer maneira, você pode prejudicar mais o paciente. Com essa capacitação, não. A gente tem a garantia que o profissional sabe o que está fazendo, é um atendimento pré-hospitalar fora, que a gente fala nas ruas, é um acidente de moto, é um acidente de carro. Então, se o paciente está preparado para isso, se o técnico, a pessoa que está atendendo ali, ela está preparada para isso, com certeza o paciente vai estar mais seguro. E o núcleo de segurança do paciente que já foi implantado no nosso município, ele está voltado mais à promoção de saúde. A gente está prevenindo que algo aconteça mais grave com esse paciente. A gente não quer que aconteça nada, mas se ocorrer, nós vamos estar preparados para isso.